Música A gente saiu do parque, eu tô tipo morrendo Quero muito deitar e a gente veio pra Marshalls Que eu queria muito ir numa Target Que a gente nunca foi nem na Marshalls nem na Target E a gente tá... Oi Nossa, olha isso aqui que meu pai achou Só que bem atrás não mostra Eu vou usar uma dessa E o mais legal, assim, dessas lojas de departamento é o que? Além de ter várias roupas, tem um milhão de roupas nesse lugar Tem coisa de marca Então, tipo, é coisa de marca aqui, ó Aqui fica o preço original da peça E aqui embaixo é o preço que você vai pagar pela peça, entendeu? Então aqui, ó, vem um monte de marca E aqui, tome, entendeu? Ali tem Calvin Aqui eu achei um short muito bonitinho Que na verdade é uma cueca Da Michael Cross Por R$9,99 E como eu tava vendo aqui umas coisas com meu pai Ele achou essa cueca também na Michael Cross Por R$7,99 Então é bem legal, recomendo bastante E aqui, ó, super legal as coisas Vou lá na parte feminina já já Aqui parte infantil Tem acessório pra casa, tem roupa Tem muita coisa legal O que que você pegou aí? Mica, olha que linda É O short eu acho que vai ficar curto, não vai? É, não sei Coloca Tem que experimentar Aí essa daqui que eu achei legal Básica Essa aqui também Só que, ó, o detalhe Uhum Tem gorrinha E esse shortinho Legal Gente, eu tava olhando aqui Olha que legal que eu achei Eu tava ontem nessa loja Na American Eagle E, tipo, tava tudo muito caro E olha o preço da blusa aqui Bem legal E a blusa, tipo, bonitinha Vai, ó Menos de exército, assim Bem legal E aqui, eu olhando as coisas Achei um short da Hollister Que também lá tava muito caro E aqui eu achei por nem metade do preço Mais metade do preço ainda Ó, as coisas daqui são muito legais Então, tipo, Ross, Marshalls Recomendo bastante Cinco dólares Tem umas coisas super bacanas Aqui Agora na parte de cabelo Tô vendo alguma coisa legal pra levar Já peguei umas coisinhas Aqui, olha que linda que eu achei, gente Essa mala Da Steve Maiden Ela tá quarenta dólares Tava por Noventa e oito E agora tá quarenta dólares Essa bolsa da Calvin Klein também Que eu achei Coisa mais linda Tá cem dólares Eita Ela é linda E tava Cento e setenta e oito Muito, muito linda Amei Aqui tem várias coisas Tem muita coisa da Calvin Klein Tem coisa também da Michael Cross Cadê a mãe? Aqui A bolsinha que você... Aqui Bem legal as coisas que tem aqui Outra coisa também Uma dica super importante É quando vocês ierem pra shopping Comprar as coisas Não deixar nada dentro do carro Porque mesmo nos Estados Unidos Eles também estouram vidro Então geralmente nos carros que vocês alugam Sempre tem esses tampões Ou embaixo ali do banco É Assim, SUV sim, né? Aí pronto Acabou o problema Quando você Quando você for aqui olhar Não vai ter nada E já aconteceu, né pai? De amiga tu... Onde você vai? Nós somos no mercado É ali Então Vai dar a foto Nada Não, besta Do teu amigo ser assaltado Ah, tá Já aconteceu De amigo do meu pai Ter o vidro estourado E roubarem as coisas dele E é isso Geralmente também tem carro Que fica aqui, ó O porta-malas E é isso Chegamos no Super Target Vamos lá, gente Chegamos no Greco O tamanho desse negócio, gente Pelo amor de Deus Acho que a gente vai Aqui não tem dessa não Tem De ficar filmando o lugar Eles sabem que aqui Só tem turista Não tem Aqui encheu o saco A variedade de coisa Que tem, gente É imensa Olha essa salada Hummm Que legal Isso é macanão Aqui é preto É Olha o frango, gente Olha o sushi Hummm Sushizinho gostoso E a banha agora Então isso aqui é a padaria dele Padaria não, né Tipo, onde tem coisas pra comer Agora Galera Eu tô impressionada Com o tamanho do Gatorade Pega aqui Olha isso Meu Olha o preço Dois litros de Gatorade Um dólar Não, não, não Olha o tamanho desse também E 82 centos Olha essa batata Eu adorei Ela é bem grandona também Nossa, não Eu amo Gatorade Gente, sabe o que é mais legal aqui também? Aqui na parte dos congelados Vende muita coisa Eu digo Vende fruta pra você fazer suco Vitamina Vende uma porrada de coisa muito bacana Aqui no Brasil A gente nem sonha que tem Essas coisas E são A maioria das marcas que tem aqui Nessas coisas São marcas É Que também tem no Brasil Então tipo Não dá pra entender Por que que essas coisas não chegam lá Sabe É uma coisa que me deixa muito revoltada É engraçada Nossa, eu coloco um pão aqui O que é legal aqui Aqui só tem coisa tipo Mais vegetal Aqui tem macarrão Tem arroz Tem prato pronto Nossa, que lindo Tem uma cara gostosa Tem muita Panqueca Tem pão Lanche Pronto já Pra tomar de café da manhã Tem umas coisas Bem bacanas Nossa, tem até o ovo mexido Pra você esquentar e comer Panqueca ali Gente É muita brinca, né Teve um mercado que eu fui Eu não lembro o nome agora Eu não lembro se foi no Publix Eu não lembro Mas tinha umas coisas Muito mais bacanas Do que tem aqui Tinha coisas Bem 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 diferentes também Olha isso Comida chinesa Comida chinesa Desculpa Não dá pra acreditar, né Gente, outra coisa também Que eu achei legal nesse mercado Foi O Ah, não sei Eu falei esse nome estranho É estranho, né Engraçado Que é aquele bronzeador Que todo mundo fala Que você não precisa tomar sol Ele também não mancha a roupa Outra coisa também Muito legal Que eu achei aqui Foram os cafés Da Starbucks Que é Pai, você que toma Eu não sei Ah, então é, né É Não sei o que é aquilo ali, não Enfim É, aqui também tem The Duck and Donuts Você pode comprar os cafés The Duck and Donuts E fazer na tua casa Bem legal Pacatão de doce Que eu peguei 2,99 cada um Tamanho 2 M&M Que tem aqui Tem um pacatão também Ali de Skittles Muito grande Mas tem gente lá Não dá pra mostrar Olha lá, minha Aquele ali Tá mais barato aqui, ó 99,50 Ah, é Gente, esse chocolate É o melhor do mundo, tá Então comprem Do vermelho Melhor Melhor, melhor, melhor Cante doce Ai, tô Não, agora vai ficar De ponta cabeça Olha, não comprei Dessa marca aqui, gente Cadê a marca Essa marca Não Ah, não 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 tem mais Ah, dessa marca aqui É, eu vi Mas deve ser enjoativo Não comprei Dessa marca aqui Porque é horrível Esse doce, tá Dessas marcas Dessa marca aí Horrível, horrível, horrível Olha isso Esse aqui é gostoso Mas ele é bem durinho Não é igual do Brasil E aqui mais doce Lá no Brasil O pessoal faz aquelas unidades Além do carrinho Melhor do que do Brasil Mais rápido Fala sério Não, né Eu vou morar aqui Olha só Que lindo Tchau Beijo Pra já tudo Que eu comprei na marcha Não foi muita coisa não Bom, aqui Primeiro eu comprei Coisa de cabelo Peguei aqui Esse Argan Foi R$7,99 Peraí, tá desfocado R$7,99 O cheiro dele é muito gostoso Ainda não sei se é bom Não usei Acabei de comprar Comprei essa queratina também Opa Quase que vocês caíram Comprei essa queratina Paguei R$6,99 Também E o que é legal Dessa queratina Que ela Sei lá Ela parece ser muito boa Eu comprei Esse Shampoo a seco Da Bioqueratina Que foi R$5,99 Uniquidinho pra Lauren Que ela vai amar É aqui de roupa Eu comprei meia Peguei esse aqui R$3,99 Peguei uma cueca masculina Da Macro Cross Aquela lá que eu mostrei R$9,99 Pra eu dormir Aí aqui eu peguei Cadê? Ah, aqui Peguei essa blusa Que ela é a coisa mais fofa Aliás Ela é assim Foi R$9,99 Peguei esse macaquinho também Muito fofo Ele é um shorts Aqui tudo junto Ele é um tamara que caia Não é um tamara que caia não É de amarrar aqui Assim no pescoço As costas ficam livres Esse foi R$16,99 Comprei outro bem parecido Peguei, né Outro bem parecido Sem querer, aliás Aquele veio pra gente Esse foi Quase mesmo R$14,99 É a mesma coisa Daquele outro Só que ele é Trançado nas costas Assim Depois eu vou colocar pra vocês E mostrar Ele é bem legal Foi isso Tudo que eu peguei na Marshall Todos os preços Todas as coisas Bem bacana Tchau 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 Tchau